A evolução é brutal, quer dizer, no início o Manel via a televisão e o Martim ainda via a televisão, a Madalena ainda vê alguns bonecos, poucos. A Madalena está sempre no YouTube, basicamente a ver jogos de bola e passes incríveis e aquelas coisas, aquelas seleções de golos e de coisas com música brasileirada por trás, aquilo é sinistro, mas é o que ela gosta. Mas na verdade, todos deixaram de ver televisão, não existe isso. Vivemos notícias para conversarmos um bocado sobre o mundo e nos espantarmos ainda com muitas das coisas que vão acontecendo e em momentos cruciais, como as eleições no Brasil, as coisas que nos vão mexendo com o mundo em que vivemos, mas tirando isso, não há absolutamente nada que vejam a não ser Netflix e o resto é YouTube. Portanto, eles veem séries, séries, séries e coisas no YouTube. É o que fazem.